Saudações aí meus mobile players, aqui quem vos fala sou eu, grão mestre Deltal Tá ligado? Se você já leu o título, eu quero explicar aqui nesse vídeo por que o Mordix é bosta E por que eu não consigo jogar com ele, apesar das armas dele Inclusive, tá com o conjunto do Tailung, e é tipo, o Tailung é o único motivo que eu tenho ele upado pro 26 É só especificamente por causa dele, é crossover, tá ligado? Que é tipo, é regra, Leonardo 32 ou o Macho Man, ou o Macho Man, ou o Macho Man rapaz Mas é aí, eu vou começar a jogar aqui, com essa skin nível 2 do passe e com o Charged Jogi E o Dubis falou que é tipo, feio pra caralho, esses dois conjuntos E tá ligado? Eu concordo jogar aí com o conjunto do Mordix, do Mordix não, caralho, do Tailung Aí, 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 então eu ainda vou, vou... É verdade, né? Antes do vídeo começar aí, eu queria dar um grande salve aí pro meu mano Diechito Que pediu... Ah, vamos lá, rapaziada Pediu um salve aí pro meu grande parceiro inscrito fiel do canal Diechito Salve, Diechito! E também o... 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 a Lucas Um salve aí pro Treza Lucas, o... o inscrito mais humilde do canal É... quem que é esse cara? É o Kotaro achei que era o Kotori rapaziada, deixa eu falar do Mordex, né rapaziada que que eu preciso falar do Mordex é não dá pra falar do Mordex ele é só ruim só, tá ligado não tem muito de explicação ele é só tá ligado, ele é ruim só e por mais que as combinações das armas dele sejam boas até tipo, Gaules e a Fosse que aconteceu ai 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 que raiva que eu tenho de monimpaio vai tomar meu seu cão mas é, dessa primeira do dia não esperem nenhum nenhum desempenho meu muito menos desse cara, tá ligado é, o Mordex acho que desde que ele foi lançado ele já foi uma legend meta aí, tá ligado é tá mais o Sandstorm que é que é level 1000 com ele tá ligado Sandstorm que já é uma uma figura uma figura aí dos das champs de Brawlhalla acho que ele é o melhor do mundo tá ligado ele é o melhor do mundo aí meu mano o Sandstorm aí tipo os cara fanboy do o cara tentaram fazer o just fanboy do Sandstorm começa a mainar o 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 dele tá ligado tem um monte de Sandis Sandis boys aí com um Mordex Fenrir forjado no céu com Gauntlet 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 forjado no céu também foi ser forjado no céu e e sei lá e tá ligado que faz tout de salzinho os worst tipos de players de todos os tempos tá ligado o player humilde é aquele que joga com o Mordex nível 2 aí do passe tá ligado eu sou exceção a regra eu acho que o a Munin vai substituir o Mordex nesse negócio de ser legend meta que meio que tá ligado sei lá a Munin é a legend mais desgraçada depois do Mordex aqui eu acho que ela vai superar o Mordex inclusive vai ser uma desgraça né quem é meio Munin não ironicamente toma quem é meio Munin tipo sem ironia tá ligado eu tomara que você morra vou jogar uma de Tai Lung aqui Tai Lung Tai Lung Ultra Extinto não seja meio Munin tá ligado seja só olha lá segunda Munin consecutiva se na próxima partida for Munin também rapaz rapaz não liga não o Mordex vai ser oficialmente esfolador de Munin velho o 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 se bem que são gol dos bichos e outros bichos tá ligado toma aí ó sig copiada do caralho toma 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 foda-se inclusive rapaziada vocês viram que essa legend de nova tem uma sig maior copiadona tipo a down de olha lá essa aí é do casp essa aí a down sig do casp de catar a down sig de arco também é é tipo da cast que ela faz pra baixo com as blaster ou olha lá essa aí também é a down sig da linfade canhão ela dá um pulão pra trás e joga o bagulho no chão é aí a neutral sig de 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 foice é do mordix tá ligado só que invertid ground 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 cê quer é um ground ground que você está pedindo tá mas sai de seguir sai de seguir ground 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 ah ela tem mais uma vida lol rapaziada eu sei eu sei que eu não tô com muito desempenho tá ligado é eu tô com um estoque aí rapaziada é meus estoques aí estão contados tá ligado não jogo muito bem de mordix é não pretendo manar ele nunca na minha vida tá ligado é tipo sei lá só no máximo se por algum acaso eu ganhar o mordix fein rir aí sim eu vou virar um um player um tipo um fanboy do sandstorm porque aí sim só aí quando eu ganhar o mordix fein rir aí sim eu vou sim rapaziada eu pego a bomba no ar que é meu negócio eu dei um toquinho no cara só ai ai o tai long dá mais certo cê louco o tai long rosa coisa feia do diabo calma agora sim rapaziada eu estou pronto para bacitar todas as monens que vieram no meu caminho rapaziada vocês sabiam que a versão de console é diferente da do PC nossa de novo rapaziada de novo rapaziada eu tenho que jogar cedo essa porra agora 3 muninhas ao mesmo tempo foda-se vai tomar no cu não gosto e aí porque tipo o recovery desarmado do do de console é tipo uma peidinha tá ligado mas no 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 PC é mó é mó bagulzão foda assim um uma reverb e estralo tá ligado parece que parece que forte mas não no no não é porque ele tava no vermelho agora mas no 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 sem nada ai ai é só o tipo tá ligado parece um peito 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 deixa eu fazer um tro e você aqui ó errei não acabei ó lá vocês ouviram no no PC não nada tá ligado no no PC também dá pra fazer aquele aquele nem é bug de trocar a pose dos personagens aí tipo tipo deixar a Scarlet com a pose não sei lá a Cassidy com a pose do Bodivar tá ligado sei lá uma merda assim mas tipo no console não dá se eu tivesse algum teclado pra fazer as teclas serem rápidas o suficiente talvez só talvez dá tá ligado que o Diego falou a merda aí que que o o todas as versões são iguais que não sei o que não tô ligado ah lembrando você consegue fazer em qualquer lugar tá o jogo é o mesmo pra todas as plataformas então você consegue fazer mas o teclado é bem tranquilo aqui não tem nem render tudo tá ligado se bem que não faria muito sentido é mais pra pegar imagem alta qualidade calma aí não dá pra tentar jogar sério não os caras não tô jogando sério já mandei salve pro 3 alucas rapaziada não sei que foi isso toma bola de espinho vai 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 ai fudido vou te macetar com S vou te macetar estou é apple starving sim eu queria ser um player de foice que fizesse aquelas merdas de foice lá e se matasse tá ligado aí sim eu perderia o total respeito que eu já não tenho pelos casas e brawl só por ser melhor os caras já quer me desmerecer acho que vou perder essa rapaziada eu perdi eu não sei o que é isso tinha que perder uma tinha que deixar os fodidos vencer vou jogar mais uma já achou rapidinho a partida vai nem contar tá ligado lá vem o diego fanboy tá ligado o o mordex fanhir que eu falei tá ligado o mordex fanhir que eu falei que tipo forjado no céu que esse cara rapaziada esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou deixa um like compartilhe com os amigos e checa o meu vídeo de 5 curiosidades sobre brawala que eu postei no shorts e no tiktok no perfil do jishito no tiktok segue segue nós lá nas redes sociais e a minha mensagem é não sejam não sejam mordex se for se desescreve mentira acho que os 90% não alfabetizados são os 90% mordex inclusive o princesa de bicas falou que não quer mais ser violento com os caras para a gente ter paz entre os outros mas Diego vai se fuder mentira mentira beijos espero vocês no próximo vídeo no caso de segunda-feira tchau 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 tchau